Não acha um filme covarde? Bem-vindo ao canal Nerd de Rabujetas, eu sou o Rodolfo Castrezana, esse aqui é o Alan, aquele é o Danilo. A gente estava falando de Capitã Marvel ser um filme covarde. Apesar de que a gente vai discutir os problemas do filme aqui, eu não acho que seja um covarde, eu acho que seja que é um filme inofensivo. A Capitã Marvel era uma personagem do nada, que ninguém conhecia, tinha uma historinha besta para introduzir, para ganhar o público. Até quem lê quadrinhos, não conhece muito. É que eu acredito que Capitã Marvel poderia ser mais corajoso na forma de ter muito conteúdo para criar um filme bom da Capitã Marvel. Tem. Eu acho que tem. Eu gosto da história, eu acho que tem muita coisa, é uma personagem interessantíssima. É a personagem mais poderosa que a Marvel tem para mostrar. Agora é? Agora. Não, assim, se você olha todos os heróis que a Marvel tem, é a personagem mais poderosa que ela tem para mostrar. Talvez mais poderosa que ela, seja o surfista prateado, talvez. É, talvez. Tem isso. Tem isso. Exatamente. Então, ela é a personagem mais poderosa da Marvel. Os quadrinhos é também atualmente? Eu não sei. Ah, não sei. Ela tem tanto herói, né? No cinema é. É, exatamente. No cinema é. A personagem mais poderosa é a personagem que veio para resolver o problema do Thanos. Para aceitar o Thanos. É assim que termina Vingadores Guerra Infinita. E ser um filme tão medíocre, para mim, falta coragem. Podia ser um filme melhor. É, eu não sei. Mas é a questão do ponto de vista. Claro. Acho que não precisava ser um filme melhor. Acho que esse que é o ponto. Esse filme é um filme de ligação. Vingadores 2, por exemplo, aquele filme horrível do Tron. Quando você vê ele só como um filme só, você fala... Aquele filme de o homem mais rápido do mundo morre com uma bala. É. Não. Aquilo, pelo amor de Deus, né? A bola não caga todas as vezes, né? Sempre tem alguma coisa e você olha e fala... Meu, que coisa de ódio. Impressionante. O olho do filme foi... É. Que coisa de ódio. Então, assim, é um filme que quando você... Eu vi esses dias, eu falei... Cara, você olhando ele no contexto, é um filme de ligação. Ele não serve como filme próprio. Ele é um filme que poderia ter, sei lá... Meia hora... Os filmes dos Vingadores não são todos para alguma coisa? Não sei. O Vingadores não é assim. Todos os filmes da Marvel são para alguma coisa. Não, não, mas a gente fica assim. Eu penso assim. O primeiro filme é a origem. Sim. O segundo filme é a introdução de alguma coisa importante. No caso do segundo filme é o Soldado Invernal. Que faz umas ligações e vai para frente. O Homem Famiga introduz o personagem. O personagem no primeiro. Depois introduz o universo. E aí no primeiro filme é para introduzir o personagem. E assim que a Marvel funciona. Sim. É por isso que eu penso em Vingadores 2 como esse filme que funciona como ligação. Ele junta... Só serve para juntar filme. Daí depois eles vão para qual? Para os outros filmes. Aí começam a introduzir a origem de novo. Vai passando. Vai trazendo pecinha, pecinha, pecinha. Quando chega em Vingadores 2 eles continuam passando pecinha. Eles não concluem nada ali. Porque daí eles trazem... No Vingadores 2 não tem. No Vingadores 2 não tem isso. No Vingadores 2 é isso. Não. Daí o Vingadores 3 vem e dá aquela fechada. Tá bom. Então, mas falando da história. Falando do que é bom e do que é ruim. Aham. Medroso. Podia arriscar mais. Ok. A gente discutiu isso. Mas eu acho que ele faz uma coisa que é o que está dando muita discussão. E faz bem. Que é conversar com o público feminino. Sem dúvida. Eu acho que ele faz isso sem ser pedante. Sem ser lacrador. Sem querer botar na cara das pessoas quem é a personagem. Ela é forte porque ela passou por um milhão de coisas. Ela sofreu um milhão de coisas. Disseram a vida inteira que ela não podia fazer aquilo. E ela foi passando por cima e mostrou que podia. Eu acho que a personagem é boa nesse sentido. O resto da história. A parte de ação. A parte de porrada. A parte de um mundo gringo. Uma parte de uma descoberta. Isso... O filme... Você pode esquecer. Você não vai lembrar disso. Não. Isso é só para passar. É só porque temos que mostrar alguma coisa. Exatamente. É a história que você aconteceu no contato. Mas a personagem eu acho que no lance feminino dela. Funciona e funciona muito bem. A passagem que eu gosto desse momento. É a hora que ela está conversando com a inteligência cruel no final. Sim. Aquele é o momento chave para ser um filme que traz essa equalização. Quando ela fala para ela assim. Você é apenas um humano. Mas eu acho legal que não fica assim. Ela poderia falar assim. Você é apenas uma mulher. Não. Não. Você é humana. Isso eu acho legal. Ela coloca que é todo mundo igual. Exato. E essa cena que ela levanta. Nossa. Depois que ela se fode. Essa cena é a melhor cena do filme. Todas elas levantando. Pois é. Pois é. E a superação em cima a desesperação. Ela passou por cima de um monte de momentos. A mulher não pilota bem. É. Você é uma qualquer. Porque vocês sempre falaram que eu não podia pilotar. Deixa eu te mostrar. E no final ela se tornou a mais fodona da galáxia. Então. Porque ela teve até peito para explodir um motor. Né. Arriscando a própria vida. E ela deu sorte. Sim. Então eu acho que esse é um ponto muito legal do filme. Essa é a mensagem de superação. Eu acho que de tudo que fica é isso. E todo o resto. Sim. Pois é. Falando ainda da superação. Tem a cena final. Que ela luta com o Yom Rog. Sim. Que o Yom Rog. Tipo. Tirar. Ele tirar. Ae. Desliga o seu poder aí. Vem enfrentar. Vem de igual para igual. Tu. Me prova né. Me prova que você. Ela vai assim ó. É. Eu não preciso te provar nada. Um pouquinho. E outra coisa. Não pega. Como eu disse. Na parte lacrador. Quando você assiste. Os caça-fantasmas. Sim. Das mulheres. Que tem todo um lance. Na hora que aparece. O Puff lá. O que é? Stay Puff. Que é o monstro. O gigante lá. Aonde elas apontam o raio. É. No saco dele. Exatamente. Sabe por isso. Você está mostrando que a mulher está desmoralizando o homem. Tem um lance de desequilíbrio ali. Sim. Se a Capitã Marvel tivesse atirado no saco dele. Aí. Ela teria se rebaixado. Teria. Como ela não fez isso. Foi o peso. Ela se manteve. Podástica. Exatamente. Eu sou a Capitã Marvel. Eu sou quem eu sou. Desculpa. Mais uma vez. Eu acho muito bom. Aquela. O momento que ela vira a Capitã Marvel mesmo. Também não tem nada a ver com sentimento. Com romance. É ela com os problemas dela. Com o que ela passou. E com o que ela superou. Superação. Entendeu? Não é a Mulher Maravilha que vê o amor dela morrendo e... E explodiu o amor. Isso é muito interessante. Aliás. Eles aprenderam a Mulher Maravilha e tiraram essas coisas. Mas isso realmente foi uma coisa que o filme conseguiu entregar o resultado. Eu acho que assim. É o que a gente fala. Não precisa escrachar. Não precisa. Trocar na casa. Não precisa discutir. Pode ser discutir. Ó. O filme fala sobre feminismo. O filme fala sobre homossexualismo. Sem falar. Sem falar. Sem citar. Entendeu? Sem citar aquela importância. Sem precisar jogar na cara da pessoa. É o que a gente já falou. É claro que ela tem um bom saber. Com a Maria né. Maria né. Maria é uma boa. E é muito bacana a forma que é feito. Sim. Sim. Mas isso é muito bom. Mas essa é a parte boa do filme. É. A parte ruim do filme. Eu não comprei a computação gráfica dela em nenhum momento. É. Ela aparece e vira um bonequinho de plástico voando. Vira o Ultra Seven. Aquele momento que ela está debaixo d'água. Parece uma Barbie debaixo d'água. Parece que é um boneco de plástico na hora que ela está. Porque naquele close na cara dela você percebe a computação muito, muito latente. Eu acho que ele gostou muito do Nick Fury. Pode ser. Na hora que ela vai para o espaço. Quando ela coloca. Quando ela fecha pela primeira vez a cara vermelha dela. Já de forma. Cara é muito visível o plástico ali. Fica muito. Aquilo ficou artificial. Daí da hora que ela está vendo de longe lá. Faça batido porque está longe. Mas botou de perto o rosto dela. Ela parece o Flash da série. Parece. Sim. Parece o Flash da série. Que é ruim. É. Aliás. O Flash é mais real do que ela. O Flash é mais real do que ela. Pois é. Isso é o problema gente. É. Isso é o único problema assim. Na hora que as naves caem. Aquela que a nave caindo. Batendo. Parece computação gráfica dos anos 90. Que isso eu não reparei. Eu reparei. Mas é porque o filme é dos anos 90. Eu esqueci. É uma nostalgia. Ah. É uma boa. Boa desculpa. Se eu fosse da marca eu ia falar isso. Não. A gente queria dar essa pegada de anos 90. A gente só usou a computação gráfica após. É possível naquela época. É. O render era daqueles computadores também. Exatamente. Um CDzinho carregando. Aliás adorei essa parte. Ela consultando o Alta Vista. E o CD carregando velho. Depois abriu o player da época. Meu. Que nostalgia. Eu queria que fosse o Netscape. Mas tudo bem. Alta Vista. Eu usava o Alta Vista. Eu também usava o Alta Vista. Se o KD aqui no Brasil. É o KD. O KD. Eu não consigo. O Nick Fury é uma coisa ruim do filme. A gente não comprou o Nick Fury no momento não. O Nick Fury é uma coisa ruim. Não é o Nick Fury da GPS. Por conta disso. Se ele não fosse o Nick Fury era legal. Mas como é o Nick Fury. Você sabe quem ele vai se tornar. É uma coisa ruim do filme. Concordo. Pois é. Poderia. Poderia. Ok. Talvez o Coulson. Do Coulson. Do Coulson. Do Coulson. Do Coulson. Do Nick Fury. No vídeo que eu fiz. Eu não sei se foi um spoiler ou sem spoiler. Só pra você assistir. Eu falo. Que a cena mais ridícula de todas. Do universo. Da Marvel. É o Doutor lá do Thor. Um sombrio correndo pelado. Ah. Pelo amor de Deus. É verdade. Essa é. Pra mim. É o ponto. É o ponto. É o pior. É. Mas logo acima dela. Veio o Nick Fury. Veio o Nick Fury. É. Não. Aquilo foi. Foi uma escolha. Sabe aquela cena. Aquele memezinho. De que quando o cara dá uma ideia. Ele é jogado da janela. Era tinta. Consegui isso. O cara que chegou e falou assim. Não. Vamos botar o gato. Vamos botar o gato. Esse cara tinta. Mas então. O problema é que o filme todo. Trabalha essa piada. É. Veio um gato. Veio um gato. Se fosse naquele momento do carro. Exato. Se ele batesse o carro. Entrasse o negócio no olho dele. Se ele batesse o carro. Ainda funcionava na frase dele. Que ele fala na Sua América. Sim. A última vez que eu confiei em alguém. A chave era um ouço. Eu perdi um olho. Agora não. Eu confiei em um gato. Cabia. 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 Não é peça. Não é peça. Não é peça. Não é peça. Mas então. A escolha da música foi horrorosa. Não tem ritmo. Na minha percepção não funcionou. E aí. Quando a gente compara. Com a maior heroína de todos os tempos. Que é a Mulher Maravilha. E que ninguém vai bater a Gal Gadono. Não vale. Porque não tem como comparar. A hora que a Mulher Maravilha. Puxa o escudo dela. E a espada. Que música que toca. Você sabe. Você se emociona. Você quer chorar naquela cena. E ela fala. Meu. Que cena. Na hora que ela sobe aquela escada. Não tem uma cena assim. Não tem uma música. Faltou uma música. Naquela cena. Na cena que ela explode. Se tivesse uma guitarra. Meu. Uma música. A hora que ela explode. E começa aquela música. Na hora que começa aquela música. Eu vou. Eu tava assim. Eu tava assim na cadeira. E a hora que começa eu. Eu te entendo. Que que é isso cara. Eu vou ter que assistir novo. Quando eu não meia música. Então. Não ativo muito ruim. E. É mais um filme da Marvel. Que vale a pena você ir no cinema assistir. Para poder discutir com seus amigos. É. Você não vai lembrar dele depois. É isso que eu ia falar. É que daqui uma semana. Você não vai lembrar mais. É verdade. Então vamos ver o que vem pela frente. É isso. Esse foi mais um Boteco aqui no canal. O primeiro episódio tá no canal do Alan. Passa lá. Do Danilo. E se você quiser ver. Os outros vídeos que eu fiz com spoiler. Sem spoiler. As críticas. E curiosidades sobre Capitã Marvel. Tá aqui. Os links vão aparecer daqui a pouco. Você procura aí. É isso. Obrigado. Se inscreve no canal. Seja membro do canal. É isso. Vamos esperar a próxima. Essa foi a semana da Capitã Marvel. Uf. Acabou. Agora a próxima semana vai ser a semana do... Capitão Marvel. 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 Lá em segundos Para.